Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária da Ateliê Menina Eteira. E na nossa linha de hoje, eu quero ensinar pra vocês essa saia junina muito fácil de ser feita, tá? Eu ensino aqui no tamanho infantil, mas você pode usar o mesmo estilo de modelagem pra fazer adulto também, ok? Então, serve para os dois tamanhos. Inclusive, eu também ensino aqui como você pode substituir algumas costuras que são overlock aqui, tá? Por a costura francesa e outros métodos também, se acaso você só tem, tá? A máquina doméstica, ok? Então, agora, bora aprender! Galerinha, na nossa aulinha de hoje, então, como falei pra vocês aí no começo do vídeo, nós vamos fazer uma saia junina muito fácil, tá? Não precisa de molde, dessa vez a gente vai fazer ela cortando direto no tecido. Vai dar um efeito bem legal, né? Um estilinho evazê, assim, como eu falo, aquele formato de A, sabe? Gastando pouquinho, tá? Esse tamanho que eu tô fazendo aqui vai dar de quatro até oito anos, tá? Aproximadamente. Vai depender aí do comprimento também que você quer da saia, ok? Então, eu gosto de fazer, assim, esses tamanhos que dá pra bastante idade. Por isso que a gente usa o elástico, tá? Então, serve bastante. Vai fazer adulto? O processo, gente, é o mesmo. Você só vai mudar os tamanhos, tá? A altura, a largura da cintura, tá bom? Então, tenha aí em mente uma medida, tá? Ou olhe uma tabela na internet pra você ter a medida aí pra vários tamanhos, tá? Pra não fazer só infantil. Aqui na aula eu vou fazer infantil, mas, porque é mais a minha área, né? Você pode fazer pra adulto nesse modelo também, tá? Tanto adulto quanto infantil. Primeiramente, para o infantil, eu vou tá fazendo aqui só com 25 centímetros. 25 centímetros só de tecido pra fazer a base dele vai ser o suficiente. Depois, a gente vai ter que acrescentar no babado, tá? Mas 25 centímetros vai dar, ok? Ó, eu vou dobrar ele aqui. Eu não tô dobrando ele exatamente ao meio, porque eu vou aproveitar esse outro pedaço aqui do retalho pra fazer outra coisa, tá? Porque eu já usei esses tamanhos, ó, teria 1,40. Eu deixei 17 centímetros aqui, aproximadamente. Então, tem aqui 1,25, mais ou menos, dobrei no meio, tá? No que eu dobro no meio, tá vendo? Tem uma dobra aqui, tá? E aqui o resto do meu tecido. Se fosse pra adulto, eu diria pra vocês usarem essa parte inteira aqui, tá? Essa metragem inteira, tá bom? Não deixar esse restinho aqui, não, tá bom? Então, o que que eu faço? Eu dobro de novo. Essa é a forma mais fácil de se fazer esse corte, tá? Que assim a gente corta ele todo de uma vez só, tá bom? Lembrando, gente, que eu tenho também o meu site em que eu vendo os meus moldes, tá? Tenho vários moldes lá. Inclusive, se você tá procurando o vestido, quer dar uma olhada nos vestidos, eu tenho lá também os vestidos juninos, tá? No tamanho infantil, dá uma conferida aqui embaixo, na descrição, que tem o site lá. E lá também tem outros moldes variados, tá, gente? Tô começando também a entrar aí nessa linha de adulto. Por enquanto, é mais infantil, mas também tem, tá? Então, vale a pena você dar uma conferida aqui no site. Lembrando que também aqui no canal, nós temos a nossa área de membros, tá? Então, todo mês eu disponibilizo um molde desses aí, do meu site, que custa entre 15 e 50 reais. Eu disponibilizo um por mês, gratuitamente, pra quem é membro colaborador aqui do canal. Então, vale a pena você clicar em Seja Membro. Todo mês tem uma apostila diferente pra vocês baixarem. E tá na aba Assinatura, se você já é membro aqui do canal, tá? Saiba que tá lá o linkzinho. Fica lá disponível por 30 dias pra vocês baixarem, tá? Depois a gente renova com outro modelo diferente, tá bom? Então, vale a pena vocês conferirem e vale a pena você dar uma conferida no meu site, bem como minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos dar continuidade, então? Lembre-se, dobrei uma vez. Vamos recapitular? Dobrei uma vez. Se você quiser usar o comprimento todo do seu tecido, você pode, né? A largura, desculpa. A gente tá usando a largura do tecido aqui, né? Ó. Então, dobrei uma vez aqui. Estou dobrando novamente aqui. Como eu não cortei o meu tecido, ele tá ainda com a metragem completa lá embaixo, ele tá dando um pouquinho mais de dificuldade pra eu tá dobrando ele aqui. Mas se você já tiver a metragem da altura do tecido, tá? 25 centímetros, por exemplo, que é o tamanho que eu vou cortar aqui. Você já pode cortar embaixo, se quiser. Ou já pode, já vai tá cortado também, né? Ó, agora aqui eu vou marcar 20 centímetros, que é normalmente o tamanho que eu faço, tá? Ó. 20 por quê? Por que 20? Porque a gente vai dobrar, tá vendo? A gente tá dobrado. Conforme eu vou fazendo aqui o corte, vocês vão entender, tá? Vou marcar aqui os 25 centímetros. Deixa eu pegar uma régua maior, pra eu poder marcar bem aqui. Ok. Então, aqui eu já medi 25 e aqui 25. Aqui já tem uma medida de 20. Agora é o seguinte. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou angular ele. Na verdade, eu vou fazer ele mais aqui, pra aproveitar todinho, né? Vamos lá. Vamos angular ele mais aqui. Aí. Mas, gente, se você, por exemplo, for fazer pra adulto, tá? Aqui ele vai ficar com 80 no total, tá bom? Tem que lembrar da margem de costura. Então, você vai aumentar essa quantidade aqui, tá? Se você for fazer pra adulto, ok? Lembra que eu dobrei o tecido? Eu dobrei o tecido uma vez, certo? Medi 20. Ainda tenho 20 aqui de trás, tá? Então, vai dar 40 na frente. 40 atrás, tá? Então, se você vai fazer pro adulto, preste atenção nessas medidas. Ó, 25. E aqui eu preciso fazer 25 também. Então, a gente vai fazendo assim a marcação. Ele dá uma leve arredondada. Ok? Ó, corta aqui. Hoje eu tô ensinando um modelo bem fácil mesmo aí de saia pra vocês, tá? Que é o que eu mais faço pra festa junina. Gasta menos tecido. É uma solução rápida pra quem é iniciante. Tá? Ó. Ó, tá vendo? Ó. Já cortamos duas partes de uma vez só. A parte da frente e a parte de trás num corte só. Tá? Você não vai jogar fora esses triângulos. Ok? Que eles servem depois pra você fazer um detalhe aí em outra jardineira, ó. Fica legal. Entendeu? Dá pra você fazer um detalhezinho aí a mais. Tá? Então, não corta. Não joga fora. Tá? Reserva que depois você vai usar. Tá bom? Vamos lá então agora. Deu pra entender? Ó. 20 centímetros. Eu cortei ele dobrado. 20 centímetros ficou com 40. Ok? Então, por exemplo, você tem aí uma medida de uma cintura que é 100. Né? Vai fazer aí pra cliente, vai fazer pra você. A cintura é 100. Como é que você faz pra você saber a dobra? Dobrando do jeito que eu fiz, dividindo por 4, né? Aqui, ó. Isso aqui tá 80, né? Eu dividi em 4 pra saber. Não é? Porque não são 4 partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, cintura de 80. Medida aqui é 20. Ok? Pegaram? Se não, qualquer coisa, gente, vocês vão voltando o vídeo pra tá entendendo. Então, todas as medidas que vocês for fazer, cintura, divide ali por 4. Lembrando que isso aqui já tá incluso a margem, tá? Então, cê tem que ver aí a margem de costura que cê vai fazer, tá, gente? Então, pro meu aqui, a margem tá sobrando até, pra medida que eu passei pra vocês da idade. Ok? Mas cês tem que ver aí a idade que cês vão fazer. Então, tudo vai se basear nisso. Mas o corte é o mesmo. Inclusive, um inteiro dá pra adulto também, como eu falei, tá? Então, vamos lá? Agora, a gente já pode unir essas partes, tá? Ó. Se quiser, já pode unir essa parte aqui, tá? Se você quiser dar uma prolongada, vocês vão ver que eu gosto de dobrar ele aqui, tá? Se você quiser acrescentar mais um cos aqui, e quiser acrescentar ele agora, você pode também, né? Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos deixar pra acrescentar o cos depois, tá bom? Se bem que não, né, gente? Vamos fazer um pouquinho diferente? Vamos acrescentar o cos agora? Vou fazer diferente aqui. Meus amores, ó. Eu ia fazer aqui o cos separado, mas como eu prometi fazer mais fácil possível, então, eu vou fazer da forma mais fácil possível mesmo, tá? Então, eu vou manter o que eu já ia fazer no original. Eu ia pegar o cos aqui, mas esse de fazer mais fácil, né? Porque foi o prometido. Então, agora, eu vou fazer frente com frente, overlock, overlock, costura reta. Não tem? Pode ser ou a costura francesa, que eu já ensinei aqui no canal, tem também, tá? Eu pretendo deixar aqui embaixo na descrição, mas se eu não deixar, gente, só olhar na lupinha aqui no meu canal, tem também, tá? Ou, se não, costura reta e zigue-zague. Galerinha, ó, já passei a minha costura aqui, tá? Ó, ficou assim. Passei um overlock aqui também na parte de cima e passei um overlock na parte de baixo, mas se você não tem overlock, não tem problema. Isso não vai fazer com que você não consiga fazer essa saia, tá? Porque eu vou dando todas as dicas aqui pra você também costurar na sua maquininha doméstica apenas, tá bom? Agora aqui, ó, eu cortei um babado de 15 centímetros, tá? Pela largura do meu tecido, tá? Em torno de 1,40, 1,50. Lembrando que pra esse tamanho de saia vai dar, tá? Mas, pra outros tamanhos de saia, o ideal é você dobrar, tá? Então, precisa do quê? De duas tiras dessa, emendar uma na outra pra fazer esse babado de baixo, ok? Ó, passei o overlock aqui nas duas pontas, mas se você não tem overlock, pra fazer o modelinho aqui, não tem problema. Eu vou dar uma dicasinha agora pra você, tá? Você vai fazer o seguinte. Se você não tem overlock, tá? Isso na hora de costurar o babado, tá bom? Mas, como eu vou franzir ele aqui agora, você precisa... Eu preciso mostrar pra você o método que eu vou usar, tá bom? Então, aqui vai ser o seguinte. Primeiramente, isso aqui é pra quem não tem overlock, tá, gente? E quer fazer um acabamentinho bem top. Você vai dobrar ele aqui. Pro lado de fora mesmo, tá, gente? Você vai jogar ele pro lado de fora, tá? E vai bater a costura. Bateu a costura? Você vai ver com o seu babado aqui por cima, tá? Aqui a gente vai franzir o babado desse jeito. E, inclusive, eu vou deixar essa overlock aqui pra cima, tá? Mas, pra quem não tem, tá, overlock, você vai fazer uma dobrinha aqui. Vai bater lá a costura pra fazer o babado. Vocês já vão entender, tá? Pra fazer lá o babado. Vamos dizer lá que nós fizemos... Bati a costura assim, ó. Eu bato a costura assim pra fazer o meu babado. Daí, tá? Nesta posição. Ok? Aí eu venho aqui por cima. E aonde estaria aqui desfiando, por exemplo, meu tecido, eu vou jogar ele aqui, ó. Cobrindo esse outro de baixo. Entendeu? Você iria cobrir ele. Vai fazer lá o babado e vai cobrir ele aqui, ó. Esse acabamento. Você vai deixar tudo com o acabamento perfeito. Tá bom? Ok? Eu vou mostrar mais uma vez depois, a hora que eu já tiver feito o babado aqui nesse meu tecido. Porque agora eu vou passar uma costura reta aqui. Tá? Vou passar uma costura reta aqui pra depois fazer o babado. Pra fazer o babado, a gente tem que lembrar que a gente passa a costura aqui em cima. E aqui a gente tem que dar o retrocesso de um lado. E do outro lado, você não dá retrocesso. Que é pra você poder o quê? Puxar o fio. Lembre-se sempre de escolher um dos fios pra puxar, né? Lógico. Cuidado pra não puxar os dois, senão você não consegue franzir. Né? Esse daqui, como eu fiz com pouquíssimo tecido, a gente vai dar só um leve babadinho nesse modelo, tá? Vai ficar bem leve mesmo. Tá bom? Se você quiser um babadão, você tem que dobrar essa quantidade. Então, são duas tiras daí de 15 centímetros que você tem que unir uma na outra. Tá bom? Então, aqui é só um leve babadinho que a gente vai fazer. Que daí sim dá pra aproveitar a metragem toda. Então, isso aqui é legal se você tá com pouco tecido, que é gastar pouco aí pra sua saia, enfim. Tá bom? Ó. Vamos medir, né? Eu gosto sempre de já esticar a própria peça aqui, sabe? Pra medir certinho. Pra ver se não vai faltar. Se eu não franzir muito, ou franzir pouco, ou franzir na medida. Olha lá. Faltou franzir um pouquinho mais. Depois que acabar que não deu ali a medida, ó. Franzir um pouquinho mais. Vou dar um nozinho aqui. E se não der a medida depois, gente, é só você soltar esse franzido ali. Tá bom? Pode soltar em qualquer ponto depois ali dele. Vamos no olhômetro. Vamos distribuir esse babado. Um leve babado, na verdade, né, gente? Aqui eu decidi fazer um leve babado com o pulo de seis. Pra aproveitar bem esse retalhinho de tecido, de cetim. Tá com 15 centímetros de largura de babado, tá? Só pra lembrar vocês. Pronto. Tá aí. Agora, é o seguinte. Se você quiser fechar esse babado pra ficar mais fácil, você pode tá fechando ele. Costura reta, zigue-zague, tá? Ou até mesmo, cetim, você pode até selar ele, tá? Então, passar um isqueirinho pra selar. Há uma outra observação, gente. Quando você faz de ponta a ponta na auréola, assim, ó, ele não desfia também, tá? Se você tiver usando como eu aqui na auréola, nem precisa. Porque ele não vai desfiar, tá? Então, aqui. Sacar só. Agora, esse estilo que eu vou fazer aqui, é um babado que eu jogo por cima da minha peça, tá? É um babado que eu faço assim, ó. Eu jogo ele por cima e deixo a minha overlock aparecendo pra dar um detalhezinho a mais. Se você não gosta, não tem problema. É só fazer nesse estilo aqui, ó. Tá? Ó. E depois passar uma overlock. Se já tiver com overlock igual o meu, tá aqui dos dois, não tem necessidade, né? Mas eu gosto. E, inclusive, eu gosto de aproveitar pra ainda ir costurando com uma fita por cima. O acabamento tudo junto, tá? Eu levo assim pra máquina. Ó. Costura aqui. Começa aqui, né? Você pode ir alfinetando também, né? Pra ficar mais fácil. Alfinetando. E já vem passando uma fita aqui por cima, ó. Que essa fitinha, ela dá um detalhe extra também na sua peça. Entendeu? Conforme você vai pregando aqui o babado, né, ó. O ideal é você colocar assim, ó. Na sua maquininha ali de costura. A gente tem o braço, né, que sai. Então, você pode colocá-la assim. Tá bom? Então, você faz isso aqui e põe. Tá bom? No caso, aquela hora que eu falei pra vocês do babado, o babado estaria franzido assim, né? Com o franzido aqui. Iria ser só colocar aqui em cima da barrinha que a gente jogou pra dentro. Tá bom? Ok? Pra quem não tem overlock e quer fazer um acabamento bem perfeitinho. Tá bom? Então, aqui, eu vou fazer isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês e já volto. Bem, meus amores, ó. Preguei, ficou assim, tá? Gostei, eu achei que deu um resultado bem legal. Ficou com aquela cara assim, como se tivesse dado um detalhezinho aqui na parte de cima. Tá? Decidi não colocar a fitinha. Achei que ficou bom assim. Mas, vou colocar aqui uma renda na barrinha. E lembrando que essas rendas de nylon, eu só costuro, 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 até chegar aqui. E depois, eu ultrapasso. Ó, galerinha, ficou assim, então. Deixa eu achar aqui o meu final. Aqui, ó. Ó, o meu final aqui. Tá? Ó, eu só dobrei essa rendinha. Ó. Joguei por cima da outra. Tá? Ó, ficou assim. Já estamos chegando na etapa final até da nossa saia. Tá? Ó, agora, eu vou dobrá-la aqui pra dentro. Fazer um cos bem simplinho. Um cos fino, tá? É de um dedo. Tá bom? Nós vamos fazer aquela costura que é pra fazer o quê? Uma canaleta aqui pra passar o nosso elástico. Bem, galerinha, ó. Fiz aqui, então, a minha canaleta, ó. Deixei um espacinho pra gente passar o elástico. Pra este tamanho, eu tô fazendo com 55 centímetros de elástico. E tem que ser um elástico fino, tá, gente? Tô usando aqui o de 0.7. Tá? Então, ele é menor que um centímetro ainda. Eu prefiro porque é um elástico que laceia mais, né? Então, ele é mais maleável. Porque é ruim você usar um elástico muito duro, porque depois você limita muito o tamanho da sua saia. O tecido que eu tô usando aqui, gente, acho que tá com tanta pressa que eu não devo ter falado, né? Tô usando aqui um gorgurinho e cetim, tá? Então, tinha esse tecido aqui de gorgurinho. E eu tô usando ele. E o barrado de cetim, né? Cheguei aqui do outro lado. Tá? Então, agora, a gente vai costurar essas duas pontas. Ou até mesmo amarrar aí. Depende do tamanho que você quer deixar, tá? Ou do tamanho que você deixou também. Tá bom? Ó. Amarrar o meu bem firme aqui mesmo. Cortar aqui as pontas, né? Pra não ficar saliente. Ó. Agora, termino de fazer a minha costurinha aqui. Galerinha, terminei de fechar aqui no cantinho, então. Passei uma costurinha. Ficou assim o resultado. Olha que graça. Ficou super armadinha, gente. Super. Super. Olha o importante do... Ó. Ó como é importante o corte. Tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os enfeites aqui ainda pode ir lacinho, pode ir coração, pode ir jogo de fita, pode ir o que vocês quiserem aí. Tá? Esse aqui eu tô ensinando somente uma base pra vocês terem já como noção como fazer uma saia junina aí. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Quando fizer essa saia, me conta aqui nos comentários se deu tudo certo, como é que ficou. Tá bom? Posta também lá no meu Instagram, me marca no story, tá? Me marca nos stories que eu quero ver o seu trabalho. Ok? Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.